Hello, galerinha do terceiro ano! Is everything ok? Bom, bora lá para o novo módulo. Só que, antes da gente começar com as atividades desse novo módulo, a teacher vai trazer um pouco sobre o vocabulário. Esse módulo 2, ele é um pouco diferente. Ele traz alguns pontos turísticos importantes que existem em Londres. Lembra que a Lisa é de Londres? Então, esse ano a gente vai conhecer muito sobre Londres, lugares importantes, personalidades importantes de Londres, lugares diferentes que a gente vai aprender mais pra frente. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai... Lembra do passaporte, né? Seu passaporte tá arrumado, sua mala tá pronta. Tamo indo viajar. Bora pra Londres! Olha lá! London! Vamos pra Londres? Vamos lá! Olha só! Aqui é uma foto de Londres. London! Aqui nós temos lugares turísticos que a teacher vai mostrar pra vocês. e eu quero que vocês prestem atenção que, ao mesmo tempo que tem prédios super antigos que fazem parte da história do país, a gente tem a modernidade também. Londres também é um país moderno, tá? É uma cidade moderna, porque o país é a Inglaterra. Londres é uma cidade, a capital da Inglaterra. Então, a gente começa, passeando por Londres, pela London Eye. London Eye. A London Eye é essa aqui, ó. Essa roda gigante, enorme, tá? Que ela fica ao lado do rio Tamiza e do lado do parlamento. E assim, é um lugar muito visitado. Cada caixinha dessa aqui, ó, que parece tão pequenininha na foto, cabe até 30 pessoas. E ela demora mais de meia hora pra dar toda essa volta. E quando a gente fica lá em cima, no topo, dá pra ver toda a cidade de Londres. Ela é toda transparente, essa cápsula. E você consegue ver toda a cidade de Londres, tá? Esse é um dos pontos turísticos. Esse aqui é o The Windsor Castle. The Windsor Castle. O castelo de Windsor. Essa é uma das moradias da Rainha Elizabeth. Né? A gente ouve tanto falar da Rainha Elizabeth, do príncipe William, os seus filhos, o príncipe Harry, o príncipe William, né? O príncipe Charles é o filho da Rainha Elizabeth e tem o príncipe William e o príncipe Harry. O príncipe William é casado com a Kate Middleton. A gente vai conhecer um pouco sobre ele. Ele tem três filhos. E o príncipe Harry é casado com uma atriz americana que também tem um filho, mas ele meio que largou esse lado aí da monarquia. Né? Então, esse aqui é um dos castelos que eles usam pra viajar, assim. Ah, eu vou descansar um pouquinho. Vou lá pro castelo de Windsor. Essa coisinha, assim, básica, assim, pequenininha, que a teacher só colocou a foto da frente, tá? São mais de 600 quartos. Pois é. Perde-se aí? Fácil. Eu me perderia, nunca mais eu me achava, tá? Entrava aí e nunca mais saía. Olha o tamanho. E nós temos The Buckingham Palace. The Buckingham Palace. Esse é o palácio de Buckingham. Essa é a moradia principal da rainha Elizabeth. É aí que ela mais passa o tempo, tá? E é nesse lugar onde ela encontra o primeiro-ministro. Ela dá opinião sobre o país. Quem decide no país, na Inglaterra, é o primeiro-ministro. Mas tudo que ele decide, ele pergunta pra rainha se é legal fazer, se não é legal fazer. Ela dá meio que a cartada final, tá? Então, nesse lugar, no Buckingham Palace, existe o encontro dos chefes de estado quando vão até a Inglaterra. É até aí que encontra a rainha. Tem uma parte do palácio que é aberta pra visitação. Mas não pode nem filmar, nem tirar fotos. É isso. Totalmente, assim, com seguranças. Mas já tivemos brasileiros que filmaram discretamente. Uma outra hora, a teacher passa o vídeo da moça que foi até o palácio de Buckingham e conseguiu, com uma câmera escondida no óculos, filmar dentro do palácio. Mais pra frente, a teacher manda pra vocês esse vídeo aí. Tinha que ser brasileiro, né? Senão não ia ter graça. Esse aqui é o Hyde Park. Hyde Park. A teacher sobrepôs a foto. Aqui, de fundo, é o tamanho do Hyde Park. É um parque todo arborizado, que muitas vezes já fizeram shows aí dentro. Aqui é uma fotinho dele dentro, tá? Aqui é essa parte onde tem o lago. Todo arborizado, com caminhos pra se fazer passeios, caminhadas. Na época do verão, eles levam cadeiras pra tomar sol, fazer piquenique. É uma área arborizada. É como se fosse o Parque Toronto, ali em Pirituba, mas em bem maior escala. Como se fosse o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, tá? É mais ou menos por aí. Nós temos também The Tower of London. The Tower of London. A Torre de Londres. A Torre de Londres já foi moradia de rei, já foi prisão, já foi quartel-general do exército. Hoje é um museu. Muitas joias da rainha ficam expostas dentro do museu do The Tower of London. Então, se você for visitar Londres e quiser conhecer as joias da rainha, relíquias antigas de outros reis, você vai ao The Tower of London. Nós temos também, esse é mega conhecido, né? The Big Ben. The Big Ben é esse relógio gigante. Aqui ao lado é o prédio do parlamento, onde fica o primeiro-ministro e todos que decidem a política britânica. Olha aqui, ó, o Double Buzz, que a gente vê tanto quando falam, quem nunca assistiu Harry Potter, né? Que aparece aqui o Double Buzz quando eles vão até Londres. E o Big Ben, por que eles têm esse nome? Big é grande. Ben é o barulho que o relógio faz de 15 em 15 minutos, que é o... Então, ficou o Big Ben, porque esse barulho, praticamente quase toda cidade consegue escutá-lo, tá? E, por hoje é só. A gente sentiu um pouquinho desse ar britânico aqui. Deu mais vontade de querer viajar, né? De querer conhecer ao vivo todos esses lugares maravilhosos. Semana que vem, a teacher volta pra gente continuar e começar a fazer as atividades do módulo 2, ok? Many kisses, see you next class!